Salve galera, Douglas Bullet, Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Raft, galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu vou mostrar para vocês aqui agora como que faz para estar chamando o vendedor, beleza? Eu estou jogando aqui, estou esperando, deixa eu ver onde que ele vai passar, pera aí, cadê ele? Olha lá o barco lá, eita pega mano, eu vou atacar logo esse tiro aqui, pega maluco, cara eu acho que o som está muito alto mano, deixa eu abaixar aqui o som, beleza? Opa, o comerciante chegou aqui, dá para a gente acenar para ele, mas como eu vi que ele estava muito longe, eu decidi logo estar acenando, beleza? Olha o barujo aqui, cara, que legal, a gente está precisando justamente dele aqui, eu estou até meio abafado aqui, que eu estava jogando, tranquilo, tá? E do nada ele apareceu, mano, aqui tem as coisas para a gente poder estar comprando, beleza? Caraca, deixa eu ver, opa, e como que a gente faz, galera, para estar vendendo aqui os itens para ele? Está vendo que esses aqui, olha, é os itens que ele está pagando mais, olha, está vendo? Ele está pagando bem mais por isso daqui, eu acho que eu não tenho só a batata eu vou ter, mas eu vou vender esses itens que eu estou na mão aqui, beleza? Você vai clicar dentro desse baú, e a gente vai precisar, está vendo? Ele vai dar 150, vou vender esses ferros tudo, cara, vender esses ferros tudo, ó, vou colocar tudo aqui para vender, mano. Dá para a gente voltar na base também, tá, galera? Mas só que é o seguinte, não pode demorar muito lá não, mano, eu vou vender todos esses baratos aqui para ele, ó, a gente precisa de 30 desse. Espera aí, vou vender esse aqui, ó, pode ver que a gente já conseguiu ali mil e poucas, vou vender essas latinhas aqui tudo também, vou aproveitar que ele veio, beleza? Beleza? Não, sendo que isso, é, vou vender isso aqui, beleza? Vou colocar essas aqui também, vamos ver, está dando 200, cara, pano? Essa terra, ele paga quanto por ela? Vamos ver aqui quanto ele está pagando, há bem pouquinho, tá? Vou colocar todos esses itens aqui, 100, madeira, isso aqui, cadê? Beleza? Vai também, isso aqui que ele está pedindo, deixa eu ver se dá para a gente dividir isso daqui, mano. Cadê? Deixa eu abrir o inventário, a gente já conseguiu mil e pouca, cara, que legal, hein? Só que eu não sei como é que faz para a gente estar dividindo esses itens aqui, tá, galera? Não estou encontrando. A gente não pode demorar muito, deixa eu ver se eu já consigo comprar alguma coisa, o guarda-chuva, vou precisar de um desse, beleza? Para estar montando o nosso barquinho, rádio também, a gente vai estar precisando, beleza? Já comprei um rádio, vamos ver aqui o que mais dá para comprar. Isso aqui eu vou precisar, beleza? Gastei mil, extintura não, e aleatório, tá, galera? Isso aqui pode mudar depois, vamos ver se eu consigo vender pilha, eu acho que vou precisar de pilha também, mas eu não tenho bateria, eu não tenho o suficiente. Deixa eu voltar aqui, tomara que ele não suma, ó, não sumiu, beleza? Cara, é que eu não organizei bem aqui os itens, deixa eu pegar aqui rapidinho algumas coisas para poder, ó, batata, tem de batata para ele. Isso aqui também, caramba, ele me pegou desprevenido, tá, galera? Não tem, tem, eu vi alguns vídeos assim falando que ele vem de noite, né, 9 horas da noite, mas não, mano, agora é de manhãzinha, tá? Ó, deixa eu colocar esse aqui, peraí, mas não pode demorar, mano. Se eu pegar mais um baú aqui, eu acho que vai, vai estar aqui, caraca, e tá tudo escuro, mano, para ajudar, né? Aqui, vamos embora, não vai embora não, mano, beleza? Então vamos vender mais coisas aqui para ele. Vou colocar esse aqui, esse aqui também, certo? Vamos vender tudo, aí eu já mostro para vocês, eu vou montar o barco, tá? Aqui, ó, esse que tá com a setinha aqui, é o que ele tá pagando mais, vamos ver quanto que ele tá pagando. Deixa eu adicionar todas essas coisas aqui primeiro. Certo, vamos vender, 720, certo? Vamos colocar esse aqui, ó. É, tá pagando mais ou menos, né? Vamos fechar esse aqui agora, que agora eu vou poder comprar a bateria, mano, que a gente vai precisar, ó. Vou mostrar para vocês para que que a gente vai precisar. Caraca, já tô morrendo de fome, mano. Então, ó, a gente conseguiu, vamos ver se eu compro mais alguma coisa aqui com copas. É, por enquanto, eu acho que é isso. Beleza, que a gente vai estar comprando por enquanto. Deixa eu ver se dá tempo de eu ir na base de novo. Pegando mais itens. Olha, ele não sumiu, vamos ver se dá para vender mais itens para ele, beleza? Vou pegar aqui algumas coisas. Cadê? Vamos pegar esse aqui. Se der tempo... É que ele fica bastante tempo ali, tá, galera? Mas só que ele pode estar... Tá indo embora. Vamos vender essas coisas aqui. Caraca, e esse personagem aqui começou a ficar com fome agora também? Aqui, achei. E tá tudo escuro, mano. Espera aí, vamos vender essas coisas, se der tempo, claro. Eita, eu quase morri aqui, velho. Deixa eu tomar uma água. Maluco, eu quase morri, ó. Sorte que o barco tá aqui. Eu nem vi, mano. A energia desceu rápido, mano. Ó, já compramos pilha também. Vamos colocar aqui essas coisas tudo para vender, beleza? Tenho que me atentar ali com a vida. Caraca, bicho. Quase morro. Prontinho. Vamos vender tudo isso aqui. Nossa, mano. Tanto de... Essa é a moeda do jogo, tá? 1.900. Mano, vou comprar tudo que ele tem aqui, beleza? Deixa eu ver... 2.000, mano. A gente precisa disso aqui, ó. O próximo a venda que ele vê, eu vou comprar esse aqui para colocar na base, ó. Beleza? Haha, que da hora, mano. Que legal, que legal. Vamos comprar o restante das coisas que tem aqui só por comprar mesmo. Beleza? Porque os itens que a gente precisa para o barco... Vou pegar essas coisas aqui só para... 1.000, ó. Faltou pouquinho, mano, para 1.000. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Que eu possa estar vendendo. Eu vou vender essa madeira aqui, cara. Cadê, ó? Será que vai dar 1.000? Vai, vai dar certinho, ó. Vender isso aqui para ele. Vou comprar tudo, mano. Vou comprar tudo. Certo? Então, ó. Fizemos a compra aqui em geral. Agora vamos ver se ele vai estar indo embora, ó. Deixa eu vir aqui. Opa. Ele ainda está aqui, cara. Dá para a gente vender mais coisa para ele. Ele fica bastante tempo, hein. Agora é o seguinte. Eu vou craftar o barco também. Deixa eu ver se... É, se ele ficar ali eu vou vender mais coisa, mano. Vou vender tudo que eu tenho aqui. Deixa eu pegar aqui essas coisas. Beleza? Colocar mais aqui para ele. Mano, eu vou vender bastante coisa aqui, mano. Porque eu juntei um monte, tá? A gente vai precisar bastante disso daqui. Mas eu já vou juntar dinheiro já para a próxima vinda que ele vim, tá? Porque eu preciso do projeto do barco. Beleza? Eu vou estar montando o barco agora. Vamos ver se ele vai estar indo embora. Já está bastante tempo aqui, ó. Certo? Vamos montar o barco aqui, ó. Cadê? Ah, eu estou com os itens, eu acho que no... É... No baú. Deixa eu pegar aqui o dos baús aqui. Beleza? Então está faltando, eu acho que cola aqui para eu estar produzindo o barco, tá? 17 colas. Vou produzir aqui. Deixa eu ver se eu já tenho os itens para produzir. Não, eu vou farmar um pouquinho aqui. Deixa eu tirar uma foto. Caraca, mano. Bem legal aqui, hein? Ó, deixa eu ver se dá para eu subir aqui na base. Eu vou mostrar ele de cima, cara. Olha que legal, mano. Olha que legal o barquinho do cara ali, ó. Legal, da hora, mano. Deixa eu ver aqui. Caraca, tem um barato ali. Acho que não dá para a gente comprar não, né? 910 pontos a gente tem. Não, não tem não. E o que eu vi ali, a gente está precisando disso aqui também, ó. Beleza? Ele vem com itens aleatórios. Pode ver que eu comprei tudo, mano. E ele está bastante tempo aqui, hein? Pode ficar despreocupado aí que ele vai ficar bastante tempo na base. A gente está aí e ele ainda está... Está de boa. Deixa eu pegar os itens aqui para produzir a cola. Aí, prontinho. Já produzi. Já peguei a cola ali. Agora, vamos fazer aqui o caiaque, né? O caiaque. Vamos colocar ele mais ou menos... Cadê? Onde que vai dar para eu pôr ele? Mano, deixa eu colocar ali. É porque fica esses itens aqui na frente, mano. Ó, que deu certinho, cara. Ô, rapaz. Aí, perfeito. Certo, o caiaque está produzido. Só que a gente não vai conseguir utilizar ele agora, ó. Deixa eu ver. Vamos clicar aqui em cima. Ó, a gente precisa de uma âncora. Cara, deixa eu ver quanto que ele está pagando por essas cordas aqui. Que eu acho que sobrou corda. Ó, sobrou 10 cordas. Deixa eu ver quanto que ele está pagando. Ih, está pagando muito pouco. Não compensa, não. E ó, que é o que ele está pagando mais. Não compensa, não. Vambora, valeu. Já colocamos, já conseguimos os itens aí dele. Agora é o seguinte, deixa eu colocar essa âncora aqui, ó. A gente vai precisar craftar ela. É aqui que crafta, deixa eu ver. Está vendo? É esse daqui, ó. Só que a gente não vai conseguir estar usando o barco ainda, beleza? A gente precisa justamente... Deixa eu ver onde que eu vou colocar ela aqui. Para falar a verdade, a gente precisa de outro item. Deixa eu catar uns baratos aqui para fazer, ó. Beleza? A gente vai precisar dessa marretinha aqui. E é esse item aqui que a gente vai precisar craftar, ó. A gente vai precisar colocar ele para depois estar tirando a âncora. Deixa eu ver, será que dá para por aqui, ó? Do lado do barco? Dá sim, então vamos colocar aqui. Beleza? Deixa eu ver. Esse daqui eu... Esse daqui eu... Não é esse daqui não, tá, galera? Vamos ver aqui como é que faz para estar utilizando, ó. Vamos... Cadê? Aí. Opa. Rapaz. Tem que clicar onde? Em cima da pedra? Aqui, ó. Bem aqui, ó. Certo? Aí você solta a pedra, tá? Mas só que aí agora vai pedir outra coisa, tá vendo? Você vai clicar aqui e vai pedir o... O iBills. Que é tipo o projeto, tá? Do barco que você encontra aqui no vendedor, mano. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Na marretinha. Tá vendo? Em Blueprint isso aqui, ó. Deixa eu ver qual que é. Cadê? Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Aqui, ó. É esse daqui, ó. O scanner a gente vai precisar, tá vendo, ó. Deixa eu ver aqui. Pode ver que eu já copiei. Eu já comprei várias coisas. E a gente vai precisar desse projeto. Quando liberar o projeto, aí vai liberar esse aqui para a gente estar craftando. Pode ver que eu já comprei, ó. Ó, vai precisar do monitor. O rádio. O guarda-chuva para poder estar montando. Deixa eu ver o que mais tem aqui, ó. Eu acho que é só isso mesmo, ó. Tem um monte de projeto aqui para a gente poder estar conseguindo. É lá com ele, beleza? Só que desta vez é aleatório. Então, toda vez que você vai estar vindo, que ele estiver aparecendo, você vai lá comprar. Aqui não está dando para a gente ver direito, mas pode ver, ó. Está precisando do guarda-chuva. O monitor. Então, eu já comprei aqui o guarda-chuva, está vendo, ó. Comprei este daqui também, que é o rádio, que estava precisando. Comprei também, né, a impressora. Beleza? Esses outros itens aqui eu comprei, mas eu comprei só por comprar mesmo. Ainda não sei para que servem esses itens aqui. Eu só comprei para poder estar guardando aqui, já que ele estava vendendo. Bateria também. Provavelmente a gente vai precisar para estar utilizando mais para frente, beleza? Então, já comprei, beleza? Então, é isso, tá, galera? O barco aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou estar levantando isso aqui, ó. Você pode estar puxando a pedra de novo. Ah, isso aqui você vai colocar pedra, entendeu? É, garoto, ó. Aqui você faz ele e você coloca a pedra, está vendo, ó. É, mano. É que ali ele já vem pronto, entendeu? Você precisa craftar esse primeiro item aí, beleza? A base aqui, mano. Pode ver que ele ficou aqui até agora. Sucesso, hein? Muito bom mesmo. E, galera, se você gostou aí, mano, da gameplay, se você apoia aí a gameplay no canal, se você gosta do jogo também, deixe seu likezão no vídeo aí, tá? Se inscreva no canal, marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade. Olha lá, mano, que da hora, mano. O capitão. Que da hora, que da hora. Beleza, galera? Então, vou ficando por aqui. Agora, o próximo vídeo aí eu vou fazer montando. Ó, mano, aqui já dá para tirar um print bem legal, hein? Ó. Bem louco, bem louco, bem louco. Aqui eu já vou estar, tipo... Caraca, mano, o tubarão passando por mim. Próximo vídeo eu vou estar fazendo, montando o barco, tá? Porque a gente vai precisar fazer esses itens. Eu vou estar aqui esperando. Não sei se ele aparece uma, duas vezes por dia. Ó, mano, tem logo uma cabeça de peixe ali, de tubarão. Ó, mano. Caraca, maluco. Olha isso. Barquinho é from hell, mano. Ixi, mano, já está me atacando aqui. Caraca, onde que ele está? É, dá uma pena. Ai, caramba, quebrou. Aí, garoto. Consegui, hein? Consegui deter aí o ataque do tubarão. Muito bom. Então, galera, vou ficando por aqui. Se gostou aí, deixe seu likezão. Um grande abraço e... Fui! Fui!